Aqui está a esmeralda, dois filhotes, aqui outra fêmea com filhote, ali é outra com filhote, asa branca ainda. Lá é outra fêmea, lá é quatro fêmeas filhotes do ano passado, da temporada passada, filha do terrível, filha do ciborgue e filha do altas horas. Aqui é o Barcelona, aqui é a feiticeira, feiticeira chocando aqui, ó, aqui é a minha feiticeira, aqui é a fêmea que eu te falo, filha da princesa, ó, chocando aí, ó, a galada do Barcelona.